Coragem, verdade, vontade e força pra vencer E demos no limite sem deixar Olhando pra Cristo Com fé, perdi A gente tem vários exemplos De que quando nós geramos Ou de que as pessoas que geraram uma expectativa em Deus Elas sempre tiveram o milagre acontecendo na sua vida Nunca Deus desamparou elas E por que eu falo isso pra você? Porque talvez você tenha concentrado a tua expectativa no lugar errado Talvez você tenha criado uma expectativa com relação a algumas coisas E isso não tenha acontecido Porque Deus não está fazendo parte disso Que Deus tenha resposta pro amanhã pra você Que Deus tenha um lugar pra você morar Que tenha um carro pra você andar A roupa pra você vestir O alimento, a saúde Tudo Deus tem A questão é Em qual estribo você tem colocado o teu pé? A questão é Aonde você apoia a tua fé A tua vida O teu entendimento É o teu entendimento? É o teu entendimento? Ou você tem o entendimento da palavra de Deus E você diz Não, eu vou seguir por fé Eu vou obedecer a Deus Eu vou obedecer a Deus Eu vou obedecer o pastor Eu vou obedecer o meu líder Eu vou obedecer meu pai Eu vou obedecer minha mãe Eu vou seguir princípios Eu vou honrar o meu patrão Eu vou honrar o meu superior O meu professor A minha professora Eu vou seguir os princípios Onde está o teu entendimento? Confie no Senhor De todo o teu coração E não se apoie No teu próprio entendimento Amor Hoje me torno livre E não há mais tempo